Amigo, essa mulher que hoje é sua e que você manda pra rua, essa mulher já foi feliz. Estamos chegando. Primeiramente, um abraço pra você que é o meu seguidor, a minha seguidora aqui do canal JNTV. Não é inscrito? Inscreva-se, né? Deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui no nosso canal pra gente continuar criando conteúdos aqui no canal JNTV. Muito bem, eu quero falar do Nando Moreno. O Nando Moreno, em função da pandemia, também está igual os outros cantores, fazendo suas lives, seus vídeos, postando no YouTube, tentando ganhar a vida com os shows que estão parados. Mas tem uma música do Nando Moreno que eu vou destacar aqui, fazer um comentário a respeito dessa música, é Pare de Brigar com Ela. Essa música é de um grande compositor chamado Milton Lamas, que escreveu Entre Tapas e Beijos e outros grandes sucessos que gravaram. Leandro Leonardo, Bruno Marrone e uma série de outros cantores aqui que se eu for citar, vou ficar horas... Agora você bate e quer briga, você oferece intriga, a quem não merece sofrer... Newton Lamas era pra o Newton Lamas. Pare de brigar com ela, pare de brigar com ela... Tive momentos especiais com o cantor Nando Moreno. E vamos ver um trechinho só dessa entrevista, pra gente fechar o nosso comentário aqui, né? E parabenizar mais uma vez o cantor Nando Moreno. Eu converso mais uma vez com esse grande artista do Brasil, Nando Moreno. E dessa vez, se apresenta em Araguainha. Rapaz, seja bem-vindo, prazer falar contigo mais uma vez. Ô meu irmão, prazer pra mim estar com você mais uma vez. Depois de tantas entrevistas, mais uma aqui em Araguainha, essa cidade maravilhosa. Hoje vamos fazer aquele show que a galera já tá acostumado, mas com novidades. O meu novo DVD vai ser muito bom o negócio aí hoje, hein? O CD eu já vi, e o DVD? Vai sair em breve, né? Já, o DVD já tá disponível no meu canal no YouTube, né? Mas hoje não deu tempo do material chegar aqui, que tava em Goiânia. Mas já tá pronto já, o CD e o DVD do Nando Moreno, que ficou paulado o negócio. Nando, você já está com o pé em todo o Brasil. Eu digo assim, quando você está com o pé, você já tá perto de fazer sucesso em todo o Brasil, né? Com certeza, a gente já abrangeu grande parte do Brasil, né? Vários estados, Mato Grosso, Goiás, Pará, Tocantins, Minas Gerais e outros estados também entrando já. Tá bem legal. Bom, e eu tô percebendo que você tá muito em forma. Obrigado. Tá cuidando muito bem da saúde também, né? Tô cuidando, aqui eu vivo na academia direto, né? Meu personal tá até aqui, o meu tão. Então, nós tá sempre malhando a semana inteira aí pra dar uma... A idade vai chegando, a gente tem que cuidar mais um pouco, né? Bom, e sempre criando, sempre escrevendo. Suas músicas são músicas que qualquer artista desse país pode gravar, né, Nando? Como é que é essa questão da composição pra você? Cara, com certeza, eu gosto, né? Eu de compor, é uma coisa que eu faço na minha hora de lazer, né? E vários artistas tão gravando coisa minha, inclusive o Bruno Barreta agora fez muito sucesso com o 40 Graus de Amor, que é uma música de minha autoria, graças a Deus, com outros parceiros meus. E o pessoal tá sempre gravando coisa, aviões, o Forró vai gravar música agora, já tá em estúdio já gravando coisa minha. Então eu tô, graças a Deus, tô muito bem no termo de um compositor. E tamo aí, sempre na luta, querendo fazer coisa nova e músicas pro Nando Moreno também fazer sucesso, né? Bom, e tá chegando também a grande através das suas composições? Ah, não deixa de render um pouco, né? Direitos autorais hoje é uma renda bastante expressiva, então muita gente, além de mim, tá investindo em composição também. Tem certeza que o Brasil inteiro logo vai te conhecer, viu? Com certeza, obrigado a você pelas palavras aí. Eu espero que o Brasil inteiro logo abraça o Nando Moreno, igual Mato Grosso, Goiás e outros estados já estão abraçando, graças ao nosso Senhor Jesus. É sempre um prazer falar com você. Obrigado, o prazer é todo meu, mandar um abraço pessoal do sábado da gente aí. Vamos curtir Nando Moreno, hein? Tamo junto, gente. Sucesso! Obrigado. Obrigado do nosso conteúdo, deixa o seu joinha, deixa o seu like, né? E vamos continuar aqui fazendo comentários, enfim. Eu vou sempre agradecer o seu comentário, vou lá, dou a resposta pra você, né? A gente agradece todos os nossos fãs de todo o Brasil. Minha amiga Delma, a Maria Pessoa, a Maria Aparecida, obrigado a todas essas pessoas. Eu cito essas pessoas, mas quero aqui abraçar todo mundo, né? Que estão lá no nosso canal, né? A Maria Augusta também, né? As pessoas que estão aí no nosso canal tecendo comentários pra gente e elogios. Muito obrigado e obrigado de coração mesmo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo conteúdo. Se Deus quiser, ele há de querer. Pare de brigar com ela, pare de brigar com ela.